O DJ Teta é um cara sem limite Baseado em fatos reais Então vai ficar de quatro Ficar de, ficar de quatro Então vai ficar de quatro Empinando pro setão Tu olha pra mim e eu tá com cheio de tesão Sou botadão, botadão, botadão Sou botadão, botadão, botadão Para cá, para a cara, puxar o descabelo E se o aplic ficou na minha mão Sou botadão, botadão, botadão Sou botadão, botadão, botadão Dá para a cara, puxar o descabelo E se o aplic ficou na minha mão Dá para a cara, puxar o descabelo E se o aplic ficou na minha mão Dá para a cara, puxar o descabelo E se o aplic ficou na minha mão Ô pira, eu não sou bombeiro Mas eu apago o seu fogo Ô puta, eu não sou bombeiro Mas eu apago o seu fogo Quer ser toita, aceita com força Se fizer direito, ganha a pau de novo Quer ser toita, aceita com força Se fizer direito, ganha a pau de novo Quer ser toita, aceita com força Se fizer direito, ganha a pau de novo Ô pira, eu não sou bombeiro, mas eu apago o seu fogo Ô puta, eu não sou bombeiro, mas eu apago o seu fogo Quer ser toito, eu sento com força, se fizer direito, ganho a pau de novo O DJ Deda é um cara sem limite Então vai picar de quatro, picar de picar de quatro Então vai picar de quatro, empinar no bucetão Tu olha pra mim, eu taco cheio de tensão Só botadão, 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 só botadão, botadão, botadão Dá pra cara, puxa o descabelo, e se o aplique ficou na minha mão Só botadão, 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 só botadão, botadão Dá pra cara, puxa o descabelo, e se o aplique ficou na minha mão Tapa na cara, puxou de cabelo Isso aplica e ficou na minha mão Tapa na cara, puxou de cabelo Isso aplica e ficou na minha mão Ô pira, eu não sou bombeiro Mas eu apago o seu fogo Ô puta, eu não sou bombeiro Mas eu apago o seu fogo Quer ser toita, senta com força Se fizer direito, ganha a pau de novo Quer ser toita, senta com força Se fizer direito, ganha a pau de novo Quer ser toita, senta com força Se fizer direito, ganha a pau de novo Ô pira, eu não sou bombeiro Mas eu apago o seu fogo Ô puta, eu não sou bombeiro, mas eu apago o seu fogo Quer ser toito, senta com força, se fizer direito, ganha pau de novo O DJ Deta é um cara sem limite O DJ Deta é um cara sem limite